Dicas, dicas mulher, feito com carinho, tem de tudo um pouquinho pra você As melhores dicas do comércio, pode estar aí bem perto, tudo que você precisa é de uma boa dica Dicas mulher, tem dicas para o seu cãozinho, dicas para a sua casa, dicas pra gestante A melhor dica para a sua maquiagem, sua roupa, dicas pro bom restaurante Dicas mulher, sempre a melhor dica Dicas mulher, o guia de compras da mulher inteligente Dicas mulher, sempre a melhor dica Anote uma dica especial para os bons apreciadores de um tradicional churrasco A Nova Grill Churrascaria inicia uma nova tradição aqui em Ribeirão Preto Aqui você faz uma viagem gastronômica iniciando pelo buffet Com variedade de pratos quentes, frios, passando pelos risotos até chegar na rigorosa seleção de carnes especiais Desde as mais conhecidas como cupim, percorrendo até pela famosa picanha argentina Aliando qualidade, sabor e um preço justo Então anote essa dica jantar casal, 69,90 de segunda a sábado Não é demais gente? Bons momentos pedem uma boa carne Então venha saborear um rodízio que dá água na boca Aqui na Nova Grill Churrascaria Dicas mulher, sempre a melhor dica Belíssima lingerie, a loja de fábrica mais completa em lingerie com toda a linha Básica, plus size, sensual, dos tamanhos P ao 60 E agora com várias dicas de presentes para o Natal Confira Marcela, quais são as sugestões de presentes para o Natal que a Belíssima preparou? Então a Belíssima está cheia de opções para presente Principalmente lingerie Lingerie nós temos básicas, temos sensuais Abrangimos do tamanho P até o tamanho 54 Temos toda a linha Homens, fica a dica Deem de presente para suas mulheres uma lingerie nova Ela vai adorar Venha para a Belíssima Lingerie, a loja cor-de-rosa da São Sebastião Aqui o melhor preço é sempre garantido, pois é a loja de fábrica A Belíssima também conta com estacionamento próprio Vem pra cá Dicas mulher, sempre a melhor dica A gelateria Peditini abre suas portas aqui em Ribeirão Preto E convida você a conhecer Tiago, o gelato com o clima de Ribeirão Preto combina muito bem, né? É, combina mesmo Nós aqui da família Peditini convidamos todos vocês para vir aqui experimentar essa... Não posso falar novidade, né? Mas com certeza é um diferencial para a cidade de Ribeirão Preto É um autêntico gelato italiano Com ingredientes genuínos Com a seleção de todos os ingredientes, né? É diferente, é diferente Acho que o pessoal de Ribeirão Preto tem que vir aqui para experimentar Nós estamos aqui na Avenida Independência Esquina com a Ayrton Roxo 2345 ao lado do LOL, né? Esportes Bar E nós cuidamos aqui, tivemos um pouco de trabalho Para poder cuidar, para poder preparar tudo para vocês Para o pessoal de Ribeirão Preto A decoração, o ambiente climatizado, né? É de verdade uma casa de família Então anote esta dica Vale a pena conferir Vem pra cá Dicas Mulher, sempre a melhor dica Dicas Mulher, sempre a melhor dica Hoje, no Centro de Adestramento e Psicologia Canina Cantadeiros Canyon No Dicas com o Senhor dos Cães Vocês irão ver Adestramento Psicologia Canina Exercícios, incluindo Piscina, esteira Guarda e defesa Aluguel de cães Socialização Obediência Aprendendo a ser líder do seu cão Aprendendo a identificar Todas as expressões corporais Do seu cão O que ele quer dizer Como ele se porta Como ele conversa com você Através do próprio corpo Identificando suas reações Positivas e negativas Para a estreia do programa Dicas com o Senhor dos Cães Estamos com algumas linhadas disponíveis De Rottweiler Yorkshire Shih Tzu Pastor Alemão A partir de 600 reais A Pronta Flora Garden Center Fundada há 24 anos É o maior shopping de flores da região São 20 mil metros quadrados Onde você encontra as mais lindas flores e plantas Além de acessórios para a decoração de sua casa e jardins A Pronta Flora Garden Center oferece a você uma grande variedade de plantas e flores Como lírios, rosas, begonhas, orquídeas, girassóis, violetas, hortências, primavera, petunhas, samambaias, amarilhas, antúrios e um amplo espaço com lanchonete e estacionamento próprio Aqui você encontra plantas e flores em grande variedade e quantidade para todo tipo de decoração Seja interna ou externa e decoração de festas e eventos Pronta Flora Garden Center Venha conhecer esse maravilhoso espaço Na saída do quilômetro 295 da Ianguera Sentido Cravinhos na marginal direita Dicas mulher sempre é a melhor dica A Biquínis e Companhia tem tudo o que você precisa para o seu verão ser perfeito Aqui você encontra a moda praia cheia de estilo e as tendências da nova estação A Biquínis e Companhia trabalha com as melhores marcas da moda praia como Lua Morena e Companhia Marítima E a dica de hoje são os croppeds Sucesso total tanto no look praia como nos looks do dia a dia Eles são versáteis A cara do verão e tendência absoluta A Biquínis e Companhia também vende as peças a bolsas para você montar seu biquíni do jeito que você quiser Os acessórios também fazem parte da nova coleção Aqui você encontra chapéus e viseiras, bolsas de palha, lindos chinelos e muito mais Biquínis e Companhia, a moda do verão você só encontra aqui Vem pra cá Dicas mulher sempre é a melhor dica Faça de sua comemoração o acontecimento do ano O Espaço Santa Felicidade é um salão de festas Sob a organização de uma equipe capacitada para tornar seu evento único Rose, aqui a decoração é de acordo com o gosto do cliente? Sim, nós procuramos fazer uma reunião com o cliente Tentando deixar bem personalizado a cor que o cliente gosta O tamanho dos arranjos, as flores que a cliente gosta Bem próximo da família, o que a família também gosta Então assim, essa reunião individual com o cliente, com o casal é muito importante Até as coisas das toalhas, o ambiente, se ela quer alguma coisa temática Se ela gosta do rústico, está usando muito rústico agora Então a gente acaba escolhendo alguma coisa de cenografia para deixar bem próximo do que ela quer Anote uma dica especial Você sonha e o Santa Felicidade realiza Vem pra cá Tchau, tchau, tchau A Autodicas está na Kia Matriz Concessionária aqui é para Ribeirão Preto e região E hoje nós vamos testar a Sportage Vem comigo Seu visual externo ficou mais agressivo Com uma grade frontal maior Um conjunto óptico mais elevado Levando agora luzes em LED Falando também em comprimento 4 centímetros a mais E um entre-eixos em torno de 3 centímetros a mais Ou seja, ganhou mais espaço e ficou maior E a altura livre do solo em torno de 17 centímetros Um excelente tamanho para uma SUV O porta-malas é o ponto forte do veículo Aliás, são 503 litros de capacidade Um dos maiores do segmento Você pode viajar com tranquilidade com a sua família Sua carroceria é para 5 ocupantes Você pode levar bagagem para todos eles E se você quiser aumentar São 868 litros Do porta-malas até o teto A versão EX vem com câmbio automático Ar-condicionado digital Trio elétrico Câmbio de 6 velocidades Com multimídia e GPS de 7 polegadas Bancos em revestidos em couro Pedaleiras cromadas Volante multifuncional Com ajuste de altura e profundidade E computador de bordo Além de outros itens de conveniência A segurança é um ponto forte São 8 bolsas de airbag Encosto de cabeça para todos os ocupantes Cintos de 3 pontos Controle de estabilidade e tração Seu motor é um 2.0 de 167 cavalos a etanol E 156 cavalos a gasolina Um excelente torque Devido ao seu duplo comando de válvulas variável Que responde em altas e baixas rotações Nos testes de aceleração Conseguimos fazer de 0 a 100 km por hora Em apenas 11 segundos Uma excelente marca por ser uma SUV Com velocidade máxima de 175 km por hora Vale a pena a compra Palavra de especialista aqui no Autodicas Autodicas Diniz é uma empresa que investe em seus clientes E atende todas as necessidades nos quesitos Saúde, visual, conforto e estética Para você adquirir o melhor óculos de grau e de sol Isonete, o que a Autodicas Diniz preparou para este mês? Olha, neste mês de novembro estamos com promoções especiais De 10 a 50% Em toda a rede Diniz aqui em Ribeirão Preto e região Aguardamos vocês, clientes especial, cliente Diniz Vem para a Diniz Autodicas Diniz também trabalha incansavelmente Para agregar as suas qualidades técnicas O melhor atendimento disponível no mercado ótico Com diferenciais que somente quem é líder pode oferecer Autodicas Diniz, para ver você feliz São sete lojas em Ribeirão Preto E mais seis lojas espalhadas por toda a região Vem para cá A String Produtos de Limpeza possui uma linha de produtos Destinados às áreas de tratamentos de piso e revestimento Cozinha, lavanderia e linha automotiva Regina, qual é o lançamento da String? O lançamento da String é produto String Glass Inédito no mercado Produto que tira manchas da água de vidros Como box de banheiro, vidros espelhados Portas em blindex e vidros de sacadas E o diferencial do nosso produto É que ele não contém ácidos Ele não agride superfícies como pisos e revestimentos Adquira o String Glass na loja da fábrica ou com o revendedor mais próximo Então anote esta dica String Produtos de Limpeza Eficiência em cada gota Com atendimento sem igual e uma enorme variedade de produtos Como tecidos, patchwork, bordados e armarinhos Em um ambiente super agradável A Belas Artes espera você repleta de novidades Na Belas Artes você vai encontrar tudo o que você precisa para o seu bordado São toalhas para bordar Entre telas, hidrossolúvel, termossolúvel e rasgado E também trabalha com as melhores linhas Lumina e Ricamari A Belas Artes oferece curso de bordado eletrônico E borda tudo o que você precisar Para presentear ou decorar a sua casa Essa é a dica Aqui com toda certeza você irá transformar seus trabalhos Em verdadeiras obras de arte Venha conhecer a Belas Artes A MF Aluguel de Malas Além do ótimo custo-benefício Orienta você cliente no modelo ideal de malas E também nas novas regras de despacho de bagagem Doutor Ramiz, por que alugar uma mala de viagem Aqui na MF Aluguel de Malas? Então Gabi, é por conta da minha atividade Eu que viajo bastante, faço audiências em outros estados Sempre estou precisando de malas E às vezes eu estico um pouquinho Faço um feriado E tenho que levar uma mala grande, uma mala pequena E eu tenho a comodidade daqui da empresa De poder levar malas higienizadas Malas sob medidas Então é uma economia de custo E também de espaço em casa E junto com o atendimento De uma empresa familiar Que tem uma ideia muito inovadora Aqui em Ribeirão Preto Alugue sua mala de viagem Aqui na loja física Ou pelo site www.alugueldemalas.com.br Oi gente, está começando mais um quadro Aqui no Dicas Mulheres Aqui no Espaço Gourmet do Ribeirão Shopping Para aquela receitinha deliciosa Não é Fabiana Teixeira? Eu cozinhando com você que já está no ar Para quê? Para deixar você de água na boca Hoje tem inhoque da fortuna Quer aprender? Fica ligadinho aí Vem com a gente E eu estou louco para saber Quem é que vai fazer essa receita De sinhoque para a gente Quem é, Fá? É Dona Ione Dona Ione não É Ione É a dona da Santa Maria É verdade Essa deliciosa Vamos dar um beijo cada um de um lado? Vem cá Porque ela é muito Querida e bonita Agora, vamos falar para o pessoal de casa Que eu não consegui Já tentei decorar Já me sopraram Me ensina a falar o seu sobrenome É Ione Sadjan Sadjan Acertei! Certo! Gente, fiquei aqui horas tentando decorar Porque é difícil, né? Certinho Mas difícil mesmo É fazer inhoque ou não Muito fácil Muito fácil fazer inhoque? Deixa eu limpá-la Que você ficou toda beijada Cheia de bico E hoje o inhoque é do quê? Porque o inhoque pode ser de vários sabores Sabia? Hum, sabia A gente pode fazer com várias coisas Com batata, mandioquinha Batata doce Qual é o inhoque da fortuna Que a gente vai fazer hoje? Hoje o inhoque da fortuna É o de batata doce A gente vai contar rapidinho Por que que a história É do inhoque da fortuna De maneira bem rapidinha Pode ser? Sim São Pantaleão Ele bateu na casa De uma família muito pobre E ofereceram o que eles tinham Que era o inhoque Vamos lá para o final São Pantaleão Saiu E o casal foi tirar a mesa O que que eles encontraram? Encontraram moedas de ouro Embaixo do prato Você ficou rica assim? Eu não Foi inhoque da fortuna? Mas eu quero ficar Você já ficou, né? Então vamos comer A Fabiana comeu bastante A Ione também comeu bastante Na fortuna Quer dizer, eu nem fiquei rica Eu ainda quero ficar E aí dizem o que? Que você, quando faz o inhoque no dia 29 Tem que comer sete inhoque Fazendo sete pedidos E deixa a nota de um real Pode ser Embaixo do prato Mas é só sete? É sete Não pode Não, depois você come o resto Aí sabe o que você faz? Até sete, são sete pedidos Isso Aí depois você pode comer mais Pode comer à vontade Você vai comer hoje É que é vontade Vamos mostrar qual que é o primeiro ingrediente 250 gramas de farinha de trigo Meio quilo de batata doce Noz moscada Uma colher de chá Uma colher de chá de pimenta branca Pimenta do reino branca Uma colher de chá de sal Dois ovos E aqui é o molho da preferência Ingredientes dados Agora é literalmente a mão na massa, né? É bom pra... Opa! Eu já tô pensando nisso Eu tô querendo te ajudar a apertar esse nhoque Ó, eu gosto de apertar Você faz nhoque? Não, eu gosto de apertar Nhoque, gente, por enquanto Porque a favela é forte, né? Eu não sei fazer nhoque Não sei fazer, mas hoje vai ser a minha oportunidade de aprender Então vambora Vamos lá Convidar as pessoas de casa, né, Fabiana? Convida quem tá em casa pra vir cozinhar com a gente Então vou fazer o seguinte Se você quiser cozinhar com a gente Tá aparecendo agora o nosso WhatsApp aí Você manda a sua foto Faz sua inscrição, o seu nome A cidade de onde você é E manda a sua receita E me presta o dinheiro aí que eu quero colocar aqui Que eu trouxe pra você Porque é a história do... Toma pra você Meu pai do céu, dois reais Você acha pouco? Peraí E o seu? Não, só um minuto Eu vou colocar aqui dois reais embaixo do meu prato Pra mim é esse Bandido Não, meu Peraí que eu tenho Eu tenho uma diretora que é rica Adoro rica Olha aqui, dólar A gente põe o dólar Vou pôr o seu também Não é pra ficar rico? Então vamos ficar rico de verdade, né, gente? Pione, convida as pessoas de casa pra conhecer a Santa Farina Então, a Santa Farina aqui em Ribeirão Ela está há 13 anos E nós somos de São Paulo Eu, meu marido, meu filho Nós três é que organizamos lá a cozinha E eu fui muito bem recebida aqui nessa cidade E estou lisonjeada de ter sido convidada pra esse emprego A gente agradece Que linda Desejo a vocês tudo de bom, muito sucesso Muito obrigada Tá bom? E a gente também deseja todo o sucesso do mundo pra você E apareço na Santa Farina Que fica na Rua Platina 94 Qual o telefone de lá? 3916-4683 Você é nosso convidado pra ir lá conhecer essas delícias da Ione na Santa Farina E hoje foi o dia do nhoque com batata doce E olha os meus dois reais que virou Opa! Gente, deixa eu ver o meu Se eu continuo igual, não sei o que aconteceu com essa fortuna Porque você ficou mais rica do que eu, Fabiana A minha fortuna está aqui e eu ainda de lambuja Estou adorando esse nhoque de batata doce Cada um com seus problemas Que delícia que foi hoje, né? Você gostou do programa? Você gostou Eu gostei, gente Vou pôr meu dinheiro no bolso E vou me despedindo de você Aliás, não tenho bolso, mas vou pôr aqui Não, vou fazer igual antigamente Isso Vou me despedindo de vocês E lembrando que a gente volta semana que vem Com mais Cozinhando com você Você não pode perder Porque é o nosso convidado mais do que especial Beijo, boa semana e fica com Deus Tchau, gente Obrigado Fique agora com o programa Dicas Mulher O espaço Lolita Beleza Estética reinaugura com muitas novidades Cris, fale um pouco pra nós sobre esse espaço maravilhoso Bom, nós estamos agora com o espaço Kids, né? Na clínica E também com a loja Fitness Onde tem os biquínis mais lindos de Ribeirão As roupas Fitness também E também nós temos a cinta modeladora Que é a cinta modeladora e Fitness Que corrige a postura É boa para o treino Para retenção de líquidos E afina a cintura, gente Bom, gente Venham agendar uma avaliação gratuita Aqui na clínica Espaço Lolita Para fazer o procedimento da criolipólise Com o melhor equipamento de Ribeirão Preto Registro da Anvisa 100% garantido Qual é o endereço do Espaço Lolita, Cris? É na rua José Borges da Costa 411, Alto da Boa Vista Próxima Avenida João Fiuza Então anote esta dica Venha conferir de perto o Espaço Lolita Estética e Beleza Dicas Mulher Sempre a melhor dica Venha para a churrascaria Gaúcho da Saudade A casa é especializada em rodízio Para os verdadeiros apreciadores do tradicional churrasco gaúcho Possui mais de 30 anos de tradição Com serviços e produtos de qualidade e bom gosto Proporcionando aos seus clientes o verdadeiro sabor do churrasco do sul do Brasil Oferece no dia a dia suculentas carnes de primeira qualidade No buffet possui 52 tipos de saladas, comida japonesa e deliciosa sobremesa Em novembro a promoção Trilegal está de volta Rodízio no jantar para 3 pessoas por apenas R$ 79,90 Saboreie um rodízio de dar água na boca Seja para almoço, jantar, comemorações ou reuniões de negócio A churrascaria Gaúcho da Saudade irá superar as suas expectativas Vem pra cá Dicas Mulher Sempre a melhor dica Existe um refúgio natural bem perto de você Que oferece tranquilidade e conforto em meio à natureza Venha conhecer a Estância Lobo da Montanha A Estância Lobo da Montanha tem uma ótima novidade Você pode alugar esse espaço maravilhoso para sua festa de aniversário Casamentos, eventos de finais de ano e confraternizações Aqui tem piscina ao lado da mata e cozinha tipicamente brasileira A Estância é o local onde se mexe com sofisticação e simplicidade Venha desfrutar de momentos maravilhosos junto à natureza A Estância Lobo da Montanha está localizada em Minas Gerais Entre Jacuí e São Sebastião do Paraíso Vale a pena conferir? Vem pra cá Dicas Mulher Sempre a melhor dica Vem pra cá Para um evento especial você merece profissionais capacitados Para fazer tudo do jeito que você sempre sonhou Nós estamos aqui no Rosa Moraes Maison Para apresentar profissionais que vão fazer a diferença na hora da sua celebração Rosa, apresente para nós os seus parceiros Sim, nós temos além da nossa equipe completa do salão Nós temos os parceiros que formam toda a excelência da sua formatura Do seu casamento, da sua festa de debutante E todos os eventos que você precisar Nós temos flores, nós temos DJ, nós temos iluminação Tem a Bruna e o Eduardo do Caipi Drink O Amadeus da Orquestra, Amadeus Temos o Rogério que é da Quintar Beer Que tem sua cerveja artesanal Nós temos assim uma equipe completa O Van Pereira que é a parte do buffet Gente, o que vocês precisarem para o seu evento sair com uma excelência Vem aqui no Rosa Moraes Maison que nós temos tudo para oferecer para vocês Então anote esta dica Na hora de celebrar, contrate quem entende do assunto A Rosa Moraes Maison e todos os seus parceiros também vão até você Agora é oficial Porto Ferreira é a capital nacional da cerâmica e da decoração Prefeito, uma ótima notícia para fechar com chave de ouro o ano de 2017 Eu tenho dito por aí que o Brasil tem mais de 6 mil municípios Só um município é a capital nacional da cerâmica e da decoração Que é o nosso, é Porto Ferreira Uma satisfação, um título que vende para todo o país A nossa vocação econômica, artística, cultural, histórica Porque a história da cerâmica em Porto Ferreira já é uma história quase que centenária E nós temos muito que comemorar, muito que investir e apostar nesse vetor de desenvolvimento econômico Para geração de emprego, renda e progresso da nossa cidade E já tem alguns projetos aí para o comércio? Sim, nós temos uma região que é conhecida como Avenida do Comércio Uma região com mais de 200 lojas que comercializam produtos de cerâmica artística e de decoração O grupo moveleiro, móveis de madeira, móveis em ferro, flores artificiais Todo tipo de produto de decoração E agora nós queremos expandir essa região de Avenida do Comércio Para um circuito, uma rede de ruas, um conjunto de ruas, de espaços Que tragam o turista, tragam o visitante para comprar e conhecer a nossa cidade E até mesmo para de lá, da porta de entrada, que é aí na beira da rodovia Anhanguera Possam conhecer os demais atrativos turísticos que o município possui também Leandro, fim de ano se aproximando e qual a expectativa de vendas para o comércio de Porto Ferreira? Olá, a expectativa é muito boa Porque Porto Ferreira, além de ter produtos de qualidade, os preços são excelentes Aqui na região, nós vamos ter os enfeites de Natal Quem passar pela rodovia Anhanguera, virá sete árvores gigantes enfeitando nossa avenida Convidamos todos o pessoal da região para vir para cá Vai estar muito bonito, nós estamos preparados para receber vocês Dicas, dicas mulher Feito com carinho, tem de tudo um pouquinho pra você As melhores dicas do comércio Pode estar aí bem perto Tudo que você precisa é de uma boa dica Dicas mulher Tem dicas para o seu cãozinho Dicas para a sua casa Dicas pra gestante A melhor dica para a sua maquiagem Sua roupa Dicas pro bom restaurante Dicas mulher Sempre a melhor dica Dicas mulher O guia de compras da mulher inteligente Dicas mulher